Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Vamos ao vídeo Meus amigos, a ADA Cardano reduziu uma grande parte das perdas semanais em corridas durante a derrota no mercado de criptomoedas dessa semana O preço da ADA atingiu uma alta intraditária de 60 centos em 13 de maio um dia após se recuperar de sua baixa semanal de 38 centos, uma alta de 58% A enorme retração de alta apareceu após uma ação de preço semelhante no mercado de criptomoedas com as principais criptomoedas Bitcoin e Ether se recuperando em 23% e 25,75% desde as mínimas de ontem Mas a recuperação acentuada da ADA não deve ter uma continuação de alta estendida, pelo menos não de acordo com três fatores O primeiro é que a ação do preço da Cardano e de criptoativos semelhantes está em sintonia com as ações dos Estados Unidos especialmente ações de tecnologia Notavelmente, o coeficiente de correlação entre a ADA e o Nasdaq Composite pesado em tecnologia foi de 0,93 em 13 de maio o que significa que qualquer grande movimento nas ações provavelmente levaria um Cardano na mesma direção Além disso, as chances do Nasdaq passar por uma recuperação acentuada são altamente pequenas já que os analistas destacam exageradas as avaliações das ações da Big Tech e que são altas as probabilidades de caírem ainda mais em um ambiente de taxas de juros mais altas Simplificando, a correlação positiva persistente do Cardano com a Nasdaq pode resultar em quedas mais acentuadas no mercado de ADA, pelo menos por enquanto Em segundo lugar, outra dica de um possível declínio do preço da Cardano vem de uma estrutura técnica destacada por Cup of Crypto, o analista de mercado independente O analista observa que a ADA pode cair para a faixa de 30 a 35 centos em seguida, dada a possibilidade de desenhar a quinta e última onda de configuração de baixa de Elliot Way O intervalo-alvo coincide com a área de suporte de janeiro de 2021 que precedeu uma corrida de alto de 850% Em terceiro lugar, o Cardano está rompendo abaixo do seu canal descendente de vários meses em outro sinal de fraqueza O ADA está tendendo para baixo dentro de um intervalo definido por duas linhas de tendências paralelas de queda ressaltando a estratégia atual dos traders de comprar perto da linha de tendência inferior e vender em direção à linha de tendência superior Mas em 12 de maio, a ADA USD caiu abaixo da linha de tendência mais baixa mostrando que os traders ignoraram a oportunidade de compra No entanto, o volume de negociação que apoia o movimento de recuperação foi menor do que durante as vendas indicando uma tendência de recuperação enfraquecida Ao mesmo tempo, o movimento de retração ascendente mostrou os sinais de mais fraqueza depois de testar o fundo do canal descendente como resistência Uma forma de confirmar o rompimento Se os touros não conseguirem reverter o teto de preço para o suporte a probabilidade dada de continuar sua tendência de baixa predominantemente será muito maior Por outro lado, um movimento decisivo acima da linha de tendência inferior do canal poderia fazer com que a ADA testasse a sua linha de tendência superior para perto de um dólar